O assalto foi simulado. Ocorreu na madrugada desta terça-feira no centro da cidade de Caratinga. A simulação faz parte de um curso de treinamento para a equipe do Tático Móvel. Bandidos fortemente armados chegaram em frente à agência bancária no centro de Caratinga. A equipe, ciente do crime, se aproximou pela rua Miguel de Castro. Os bandidos, ao visualizar os policiais, fugiram. Um cerco e bloqueio foi feito na Avenida Moacir de Matos, local em que ocorreu também a apreensão dos bandidos. Lembrando que tudo isso foi apenas uma simulação, mas é essencial para a colocação da prática dos estudos teóricos. A atividade realizada hoje faz parte do cronograma do curso, que iniciou dia 22 de novembro. Hoje foi um simulado de ataque a agências bancárias. Então nós contamos com 27 militares empregados diretamente nessa atividade, com oito viaturas, armamento adequado, todo o aparato necessário para enfrentamento a esse tipo de delito. Esse treinamento já vem acontecendo na área da unidade há alguns anos. Então, na data de hoje, nós implementamos o treinamento para os alunos do curso de radiopatronamento tático móvel. Porém, como é um treinamento que já vem acontecendo na área da unidade, em diversas localidades também, no estado de Minas Gerais, isso facilita, dá uma sensação de realismo maior, tendo em vista que os militares já estão padronizados nas condutas com relação a esse tipo de delito. A importância desse treinamento para as equipes especializadas é porque as equipes especializadas são o primeiro esforço de recobrimento. Então, nesses tipos de crimes, crimes violentos, geralmente a primeira equipe a atuar são as equipes especializadas. Então, todas as equipes têm que estar padronizadas, têm que estar alinhadas para que tudo saia dentro do padrão, dentro das diretrizes expedidas pelo Estado Maior, pela Polícia Militar. Tivemos modalidades de abordagem de policiais práticas, de metodologia de emprego tático móvel, de busca em edificações, conduta de patrulha urbana e rural, noções de choque tático, defesa pessoal policial, além de aspectos legais também, palestras com os promotores, palestras com o delegado de polícia. Isso tudo faz com que o conjunto da obra seja importante para todos os militares. Temos que estar treinados, não para essa modalidade, para qualquer outra, mas por se tratar de uma modalidade muito violenta, que causa muito impacto na população, as equipes têm que estar preparadas para qualquer tipo de situação semelhante. E aí vai um alerta para aqueles que ousarem a vir na área da unidade, que nós estamos aqui preparados para, caso aconteça, nós fazermos da melhor forma possível para que façamos as prisões, as apreensões e que possamos dar uma resposta adequada à sociedade. O curso, que tem duração de três semanas, começou em 22 de novembro. É uma forma de preparar os militares para manter nossa cidade mais segura. O senhor, meu Deus! Que o nosso reino não nos solte a coragem, que em nossos braços não nos falte a força, que nossas mãos sejam hábeis da batalha, que a guerra não afaste a bondade dos nossos corações, que a justiça e a honra sempre conselhamos o nosso juízo, e que cada cidadão inteiro saiba que a área está ao tiro e vigilante, velando pelo som daqueles que praticam o bem. Sua voz, trate o corpo! Sua voz, trate o corpo! Embarca! Embarca! Aplausos! 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 O que é isso? Abra sua conta digital Cicóbica de Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida. Participe do Estação Cafés Especiais e descubra os melhores cafés de Caratinga e região. Serão os melhores cafés do 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga. Dia 11 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, acompanhe a live da premiação no canal do YouTube da Docton TV. 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga. Realização é Mater Minas. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado.